Mesmo se esforçando muito para vender no Mercado Livre, mesmo com todo esse esforço, as vendas ainda não aconteceram como você esperava, e agora você começa a se perguntar O que eu estou fazendo? Acho que eu estou fazendo errado. Acho que empreender não é para mim. Eu sei que você investiu tempo, dinheiro e também energia para que a sua loja no Mercado Livre desse certo, mas as conversões simplesmente não aconteceram até agora. E eu também sei o quanto isso pode ser frustrante para você. Mas a boa notícia é que eu estou aqui para te ajudar a transformar a realidade da sua empresa apenas usando algumas ferramentas simples e eficazes do Mercado Livre. A ferramenta de anúncios. Você vai aprender de uma vez por todas como criar anúncios de altíssima conversão no Mercado Livre e mudar a sua vida. Se você está se sentindo perdido ou desmotivado, comenta aqui embaixo nesse vídeo. Meiajuda.enp E coloque a sua dúvida em seguida que nós vamos responder todas. Agora, vamos para o vídeo. Vamos começar pelo básico, mas não menos importante, de um anúncio perfeito, que é o título do produto. Muitos vendedores cometem o erro de criar um anúncio no Mercado Livre e usar títulos que são burocráticos, copiando diretamente os nomes das embalagens ou das notas fiscais. Esse é um erro muito comum e que claramente pode ser evitado com poucos ajustes. Isso porque o título precisa ser persuasivo e alinhado com as buscas dos clientes. E para que esse título tenha essas características, você pode usar algumas ferramentas como Mercado Livre Tendências e também o Google Trends, ambas gratuitas, para você entender o que as pessoas estão pesquisando, como que elas buscam pelo seu produto. Eu vou te mostrar na prática como mexer nessas ferramentas. Escolhi o Mercado Livre Tendências. Para entrar nessa página, é importante clicar no link que está aqui na descrição ou ir lá na página inicial do Mercado Livre, rolar até o final da tela e clicar no botão Tendências. Lá você vai encontrar uma página separada por categorias de produtos. A ideia é você buscar pelo seu nicho e ver quais os anúncios estão vendendo para a gente poder criar bons títulos com base nos anúncios campeões. Com isso, você vai conseguir criar um título que chame a atenção e faça o cliente querer clicar no seu anúncio. E o mais importante nessa etapa é pensar como que o cliente pensa. Quais são as palavras que ele usaria para buscar o seu produto? Quais características são as mais atraentes? E um título bem feito pode ser o primeiro passo para atrair ainda mais cliques e aumentar suas vendas. Agora que a gente já tem um título muito poderoso, a gente tem que pensar na imagem. Qual que é a imagem ideal para aquele produto? Afinal, a primeira imagem do seu anúncio é um dos requisitos decisivos na hora da tomada da decisão de compra do cliente. A primeira impressão que o cliente terá do teu produto. Por isso, evite usar as mesmas imagens que os seus concorrentes já estão usando e também as imagens que os fornecedores disponibilizam. Você precisa ser criativo para tirar fotos originais que se destaquem, sempre respeitando também as diretrizes do Mercado Livre, como fundo branco e sem molduras chamativas. E lembre-se que o nosso maior objetivo em fazer esses ajustes é fazer com que o cliente clique no seu anúncio. Porque uma vez que ele clicou, você já está mais um passo perto da venda. Outra dica para aumentar as chances de vendas nos seus anúncios do Mercado Livre é colocar uma imagem a mais no anúncio para poder complementar. Nesse caso, nas imagens seguintes, você deve mostrar o produto em diferentes ângulos. Frente, lado, costas, detalhe. E isso faz uma baita diferença para o teu cliente. Muitos vendedores subestimam o poder de vídeos. Em um mundo onde a maioria dos acessos é feita pelo celular, precisamos concordar que os vídeos são uma excelente forma de mostrar o seu produto em ação. E não, não estou falando de uma mega produção, não. Um vídeo simples mostrando como usar ou como instalar o seu produto pode também aumentar significativamente suas chances de conversão de vendas lá no Mercado Livre. Ah, Babi, mas eu não sei gravar vídeo. O que eu faço? Nesse caso, você pode usar o vídeo do produto que o próprio fabricante está te oferecendo ali. Mas se esse não for o seu caso, eu sugiro que você produza um vídeo você mesmo, destacando quais são os principais benefícios do produto, assim como eu mencionei com as imagens. A verdade é que os vídeos engajam, criam conexão e também geram confiança. Por isso que eles são tão importantes quando o assunto são vendas no e-commerce. Antes mesmo de ele perguntar, aumentando ainda mais a chance de conversão de vendas. Outro ponto fundamental para a gente poder aumentar a conversão de um anúncio no Mercado Livre é ter uma boa ficha técnica, um elemento essencial que muitos vendedores negligenciam. O foco aqui é preencher todos os campos com muita clareza e precisão, mostrando que todos os detalhes do consumidor costuma buscar. Isso ajuda o Mercado Livre a categorizar corretamente o seu produto e fornece também informações valiosas para o seu cliente. Além disso, uma ficha técnica bem preenchida aumenta a visibilidade do seu anúncio, melhorando suas chances de venda. E para criar uma ficha técnica bem completa, você pode colocar informações como dimensões, peso, materiais, cores disponíveis e funcionalidades, pois elas vão ajudar na categorização e reduzir as dúvidas do seu cliente, aumentando a confiança na compra. Achou que a gente não ia falar sobre descrição de produto hoje? A descrição do produto é a sua chance de brilhar como um vendedor e se destacar da concorrência. Imagine que você está hoje, frente a frente, agora com o teu cliente. O que você diria para convencê-lo a comprar? Quais são as palavras que você usaria para persuadi-lo? Quais são os gatilhos mentais? O que você poderia dizer que iria fazer com que ele comprasse nesse exato momento e ainda mais produtos? Esse é o papel da descrição de um bom anúncio no mercado livre. Portanto, destaque quais são os pontos fortes, as vantagens e as especificações técnicas do produto. Muitos compradores buscam essas informações na descrição e uma descrição bem feita pode ser o diferencial que fará o teu cliente decidir pela compra. Outra dica importante é utilizar uma linguagem clara e também persuasiva. Responda a possíveis objeções que os seus clientes tenham de dúvidas e que ele possa ter. Inclua informações ali sobre garantia, cuidados, modo de uso, benefícios. E hoje, com as ferramentas de inteligência artificial, esse pode ser um processo muito, muito mais rápido e também prático do que você imagina. Se você não acredita em mim, eu vou deixar o vídeo do Fábio aqui em cima linkado para você assistir depois sobre como fazer a descrição usando o chat GPT. E não adianta de nada ter um anúncio perfeito se o preço do seu produto estiver fora da realidade do seu público-alvo e também do seu mercado. Por isso, recomendo que você pesquise os preços dos concorrentes e defina um valor competitivo dentro do mercado livre. Você deve considerar todos os custos, incluindo impostos e também as taxas do mercado livre, viu? Que inclusive vão sofrer alteração e também temos um vídeo falando sobre isso no canal. E vale lembrar que o mercado livre oferece opções de anúncios premium e clássico. Cada um com suas vantagens e você pode escolher a melhor opção com base no valor dos seus produtos e nas preferências dos seus clientes. Afinal, um preço competitivo aliado a um bom anúncio pode ser a chave para aumentar suas vendas. E se você quer se aprofundar ainda mais nesse assunto, eu te convido a se inscrever na nossa aula ao vivo no dia 16 de julho, às 20 horas. Onde o Bruno de Oliveira vai te mostrar o passo a passo de como sair do absoluto zero e se tornar um mercado líder. Não perca essa oportunidade de transformar o seu negócio de uma vez por todas. O link está aqui na descrição desse vídeo. E por fim, vamos falar de estoque? Não adianta a gente ter um anúncio incrível, um preço competitivo, se você não tem um estoque suficiente. Já pensou em criar um anúncio que realmente dê certo, mas não conseguir desfrutar do potencial dele, porque simplesmente não tem estoque para suprir a demanda? Bom, você precisa ter em mente que o mercado livre é um marketplace de massa. E quando falta estoque, pode frustrar os clientes e diminuir sua visibilidade na plataforma. Por isso, mantenha um estoque adequado e atualizado regularmente. Seja chato com isso, tá? Porque é possível usar as estratégias como estoque fictício ou até mesmo estoque do fornecedor para garantir que você nunca fique sem produtos para poder vender. Uma dica bônus é garantir que depois de criar o seu anúncio, ele precisa ser visto pelos clientes. E para fazer isso na prática, você pode e deve utilizar ferramentas do mercado livre para aumentar a visibilidade do seu anúncio, como o termômetro, que mede a reputação aí de como você é como vendedor, além de manter uma boa taxa de respostas, envios rápidos, avaliações positivas e participar de promoções e ofertas do mercado livre para ganhar destaque. Outro ponto fundamental é investir em publicidade dentro da plataforma para aumentar o alcance dos seus anúncios. E você precisa fazer tudo isso aliado a um bom atendimento, pois esse sim será o diferencial que fará o cliente comprar de você novamente. Um cliente insatisfeito não só volta a comprar, mas também recomenda a sua loja, o seu anúncio para outras pessoas. Seguindo esses passos, você estará no caminho certo para criar anúncios de altíssima conversão no mercado livre. E não se esqueça, a visibilidade é a chave para a gente vender mais lá no mercado livre. E você precisa ser criativo e estratégico para superar todos os desafios que podem surgir por lá. Por hoje é isso, pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe suas dúvidas e experiências nos comentários. E até a próxima, tchau, tchau. Não se esqueça de participar da nossa aula ao vivo no dia 16 de julho com Bruno de Oliveira. E até a próxima, tchau. 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 Tchau.